Olha quem chegou, tudo bom meus amores? O vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas de enxoval pra casa, comprinhas pra casa comprinhas no chupim, na shem Uma explicação aqui rápida, esse vídeo era pra sair segunda quem me acompanha no Instagram, ouviu na comunidade sabe que enquanto eu gravava esse vídeo meu marido sofreu um acidente em casa ela é linda, é da trama Oi! Então a gente precisou do hospital passamos o dia lá e o vídeo acabou não saindo segunda, hoje é quarta-feira um dia que eu não trabalho, gravando esse vídeo hoje, pro vídeo sair hoje, então peço desculpas, nossos vídeos sempre saem toda segunda, às sete horas tá bom? Vou começar com esse item aqui, que é um item que quem assistiu o nosso vídeo aqui, arrumando atualizações da obra, arrumando a casa, viu que eu usei ela é da marca Clink confesso que eu tava com medo de comprar esse algo muito frágil, alguns meninos me perguntaram isso lá no Instagram e não, não achei que era algo assim bem, vamos dizer assim, bem vagabundo, bem ruim é barato, vocês vão ver que é menos de 50 reais, vou deixar o link de tudo aqui embaixo, fixado no primeiro comentário mas eu achei que a qualidade é muito boa pelo valor do produto, eu tô amando, porque eu não gosto de passar pano, então isso é que facilita muito, porque você não precisa ficar torcendo o pano no balde, enfim então você coloca em um, enxágua no outro passa o pano, é maravilhoso vou falar logo desse espremedor da Lior, que muitas meninas falaram lá no grupo, de enxovar o que só iam comprar quando eu gravasse eu usei ele, né, quando eu gravei a primeira parte do vídeo que deu errado, eu não tinha usado mas eu usei ele, ele é maravilhoso gente e aí e aí e aí e aí e aí assim se aproveitar muito da fruta ele não é super barato como sempre eu acabo comprando em algumas lojas na shopping que nunca venderam a loja nunca vendeu então você não vai ver a avaliação ou se vendeu a pessoa não avaliou tá e aí algumas pessoas tem medo de comprar nessas lojas e as vezes as lojas já venderam várias coisas mas aquele é um produto novo e é o que aconteceu nessa loja e o que eles fazem eles abaixam bastante o preço esse espremedor da Lior é parecido com aquele que vende na shopping que é 60 reais no máximo vou deixar o link aqui embaixo dos dois esse é quase 150 e tava na promoção 90 reais nessa loja e com o cupom que eu eu usei sei lá são uns 80 reais então ele não é baratinho eu comprei esse não da Shopee porque o da Shopee é verde e água com branco se você não curte aí eu gosto de tudo mais padronizado né como você tá vendo cinza 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 preto branco então eu comprei o da Lior e graças a Deus consegui pegar essa promoção lá então valeu a pena usei e ele economiza muito em relação a laranja é toda utilizada não fica nem um suco na laranja eu amei ele você não tem problema de você ficar espremendo então você não faz você gente você corta a laranja coloca ela lá aperta o botão ele espreme atira bota outra laranja aperta o botão então eu fiz um suco pro rido e enquanto eu fui fazendo as outras coisas do café da manhã e o suco ia sendo espremido quando eu via que parava e colocava outra então acho que vale muito a pena porque é uma economia a longo prazo né além de economizar tempo de você não ter que ficar lá se matando pra utilizar todo o suco da laranja e as vezes naquele manual mesmo que você com a mão lá não utiliza aí a gente coloca ele para carregar então ele vem com um cabozinho e aí fica assim carregado tá vendo ele sobe e desce vou desligar ele fica azul quando chega fica vermelho você bota para carregar carrega por algum tempo fica azul tá pronto para usar tá bom quem viu meu vídeo mostrando todos os meus potes é um vídeo de meses atrás inclusive eu nem tenho mais todos eles viu que eu quebrei ao vivo esse potinho aqui da hoje quero os 320 ml então eu comprei outro para o meu kit ficar certinho né e porque ele é um tamanho ótimo esse eu comprei na loja da oicos esses potes não são super baratos vocês vão ver que não é 5 10 reais primeiro que é de vidro é um vidro bem grosso e tem essa tampa de bambu que veda muito bem também ó você aperta que eu não sei se vai dar para vocês verem mas assim enfim essa borracha ajuda muito ela fixa muito bem e eu vou deixar o link aí para vocês eu amo toda essa linha só passar aqui o que eu já mostrei para vocês no instagram e tiktok óleo mineral tudo fica bem bonitinho de bambu comprei o que eu fiz na chenca lavadora para vocês acompanhar tempos e para começar esses paninhos eu fui nadar isso comprar mas achei os paninhos muito pequenos e comprei esse kit na chen que são 5 paninhos 3 cinzas e 2 brancos achei ótimo queria na verdade a maioria branco mas não achei eu sei que as pessoas dizem que branco suja muito mas para mim branco é mais fácil de lavar você joga tudo joga vênix joga o que for e não mancha nada né esses de cor é mais difícil mas eu vou separar eles então achei legal eles virem com cores porque 2 brancos eu deixo para certas coisas os cinzas eu deixo para outras coisas e aí dá para separar isso aqui estava no meu carrinho há muito tempo ele não é super barato mas vale muito a pena tem um rodinho para colocar no box para quando você terminar de tomar banho ele fica pendurado dentro do box você tirar a água do box porque ajuda na limpeza né muita gente tem dificuldade em lavar o box e se você faz isso é muito simples você lava com detergente normalmente com uma esponja porque o fato de você tirar ali os espinhos de água que ficam né o molhado já ajuda muito na manutenção então depois toma bom e serrasco ali ele é um produtinho bem pesadinho ele é todo de borracha sabe de silicone não sei explicar muito bem mas ele é bem esse esse negócio aqui é um pouquinho pesado então ele é maravilhoso achei que valeu muito a pena o cinza e o branco estava na promoção mas o meu box é preto enfim eu acho que ia combinar o preto então eu comprei vou deixar o link aí para vocês pra quem tem dúvidas ou nunca comprou na chain gente só é taxado se você comprar acima de 50 dólares que é cima de 250 reais o que eu nunca comprei mesmo fazendo várias compras na chain eu compro 100 cento e pouquinho não tem como ser taxado tá é lei se você só vai ser taxado se você comprar acima de 250 dólares porque quando a gente compra um valor lá já é cobrado tá então comprem na chain sem medo eu sei que hoje a coisa tá difícil usar moeda na chain usar cupom mas mesmo assim ainda vale a pena comprar na chain porque tem coisas que não tem aqui e se tiver aqui como um careiro que eu quero que só tem na zara na zara home é tipo assim quase 200 reais isso o careiro então e tá 50 reais na chain então assim ainda vale a pena e por exemplo isso aqui eu tentei ver na shopi no mercado livre joguei no google e só tem na chain então tem coisas que só tem lá e vale a pena isso aqui eu comprei porque eu não fui tomar começar a tomar banho aqui e aí gente quando a gente se muda é o que eu falava tem várias coisinhas que pus nem pensei em comprar e essa é uma delas que é uma saboneteira eu comprei essa daqui da chain que é preta ó essa ainda tá embalada que uma é para o sabonete de banho normal e a outra é para o sabonete do rio de rosto tá ela é maravilhosa de silicone isso aqui para escorrer a água eu amei gente pretinho do jeito que eu gosto básica simples comprei a minha capinha só compro capinha agora na chain gente porque as capinhas aqui bonita não existe capinha igual tem na chain né as estampas lá e tal não tem aqui e quando você acha aquelas cases tipo de iphone é tipo 20, 25 reais e não dura muito porque ela vai ficando encebada vai ficando horrível então agora eu só compro capinha na chain comprei essa que tá no meu celular ali que é floridinha e essa daqui é uma antiga tá vendo que ela já tá sujinha essa é uma antiga já tem outra que eu já dei fone então agora eu só compro no capinha na chain que é 16 reais 10 reais capinhas maravilhosos essa que tá no meu celular é super grossa protege muito o telefone e tem pra todos os celulares vale super a pena vou deixar o link aí pra vocês também vou mostrar pra vocês mas é basicinho gente é pra pôr na porta pra porta ficar parada né porque a porta vive fechando aqui não sei se esse é o melhor não sei qual é o melhor eu comprei esse transparente porque achei que ia ficar melhor no chão nem sei como é que coloca isso ali mas enfim comprei porque o rildo é disse que tava precisando e aí eu comprei lá pra mim as compras na chain já tô cheia de coisa no carrinho pra comprar inclusive coisinhas pra mim que eu até ia comprar em lojas aqui roupinhas pra ficar em casa mais arrumadinho que as vezes a gente tá fascinando fazendo alguma coisa chega uma encomenda chega alguém precisa no portão então por exemplo quando aconteceu acidente corrido a gente teve que ir direto pro hospital com a roupa que eu tava então eu quero comprar umas roupinhas na chain se vocês quiserem que eu mostre comentem aqui até isso aqui postei lá no instagram quando eu usei porque eu fiquei chocada na hora é pra tirar pelo muita gente não sabia e me perguntou como usa você liga ele veio sem pilha mas eu coloquei ó você vai passando despregando né e aí o que que eu fiz antes de mostrar pra vocês antes de indicar eu fui testar porque eu comprei esse é da Lior cinza também lindo e eu comprei de uma marca conhecida né que é uma marca que é marca dos premia 2 de várias outras coisas que a gente tem mas eu comprei de uma marca conhecida porque muitos não funcionam e eu testei uma blusa minha nova que eu comprei não tirei etiqueta coloquei pra lavar ela ficou coberta de pelos vou colocar e aí eu falei se ela não funcionar nessa blusa não funciona em mais nada porque tava com muito 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 pelo e tirou todo pelo comprei também aquela escovinha de tirar pelo que aquela lá é diferente não tira com essa força mas aí eu tirei passei isso aqui depois passei aquela escovinha e a blusa ficou maravilhosa então esse eu indico pra vocês que ele realmente funciona eu fiquei muito feliz mais uma das coisas que eu compro na loja que nunca vendeu ou ninguém avaliou pra testar e contar pra vocês e por que que eu faço isso gente porque na shopping se me acontecer alguma coisa se ele não me entregar enfim a shopping vai me garantir meu dinheiro de volta principalmente quando a loja é indicada sempre compro em lojas oficiais ou quando tá escrito do lado indicada quando tem frete pra 10 reais também é uma loja segura então eu compro porque eu sei que a shopping vai devolver meu dinheiro se o produto não chegar se eu pedir devolução se chegasse uma propaganda enganosa e muitas vezes eles abaixam o valor porque eles querem que as pessoas comprem pra avaliar pra ter lá a avaliação da gente né então eu sempre aproveito quando tá um valor mais baratinho abaixo do mercado porque é porque eles nunca venderam e eles querem a avaliação então eu comprei essa tábua linda pra eu colocar ali em cima eu vou colocar entre fogão e a pia e colocar aqui na frente porta utensílios com os utensílios né ela é da tramontina linda 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 é a nossa casa tá no estilo esclórico industrial nossa escada vai ser de madeira um tom de madeira vai ter tom de madeira na ilha tom de madeira no chão como vocês já sabem então tem muitos tons de madeira com preto que é o que traz industrial tá é e são madeiras que parecem reais ou com textura então isso traz estilo nótico que muita gente me perguntou e ela é linda eu amei gente é da tramontina né então assim surreal tava muito muito caro eu joguei no google pra ver tava mais de 50 reais e tava 40 reais é lá nessa loja então enfim eu comprei já tava namorando há um tempo porque a loja tem ônibus vendas então é de segurança segurança e ele é linda mas é mais para decoração mesmo eu não vou usar ela para cortar nem nada talvez um dia para fazer uma tábua se ficar bonito mas aí é que ela fique ali atrás mesmo de decoração porque ela é muito linda eu amei eu tô apaixonada nessa coisa de madeira ao invés de muito bambu tá para vocês também esse eu já mostrei para vocês em outro vídeo mas é um faqueiro da tramontina é eu comprei um e comprei agora esse segundo é não curti muito porque eles enviaram ó tá vendo a etiqueta aqui sem nada sem embalagem então eu vou procurar outra loja para indicar para vocês e eu gostei e da outra vez que eu comprei eles não veio assim então eu não sei realmente o que aconteceu e eu acho que ele é bom a mim mantém ele é de qualidade e é um valor bem em conta ele é pesadinho então eu acho que vale muito a pena e eu super indico ele comprei dois para ficar um jogo que sirva mais pessoas que só tipo de um grupo de amigos de mim são oito pessoas oito não nove pessoas e aí se eu tivesse só um desse que serve seis não teria como eu servir eles esse faqueirinho do dia a dia e tal eles são bom bonitos também não dá para fazer mesa aposta então eu comprei dois desse e eu indico demais a minha irmã tem ano gente aqui eu vou abrir aqui com vocês uma dica que eu dou demais tá gente uma coisa que tem que ter na sua lista de enxoval duas tesouras uma para você usar para cortar as coisas no dia a dia enfim e uma para a cozinha tá eu senti a falta de várias coisas quando morava sozinho uma delas é tesoura e ainda se falta vez ou outra a gente quer tesoura para alguma coisa não tem esse aqui veio também assim mas vem com uma etiqueta aqui pelo menos está na caixa e não é talhera e fique claro gente eu tô fazendo muita comprinha na shopping nessa reta final quer dizer reta final não que eu ainda tenho tudo em chocó de cama muita coisa para comprar mas já tem coisa chegando então já tem coisa para o próximo vídeo e esse móvel é preto que isso combina com a nossa nossa casa lindo demais tá super baratinho tudo que a gente anda bonita preto com dois né refis que é o que normalmente vem e a gente opa esse aqui eu quero dizer nenhum outro eu nunca tinha usado né olha vem com dois o outro também veio com dois esse aqui tô contando aqui com vocês aqui a gente coloca ó aqui a gente coloca água né um cheirinho alguma coisa assim inclusive comprei um coala azul na shopee maravilhoso que muita gente me indicou e encaixou aqui e com esse negócio vai se ferrar agora não sei qual é o lado né olha montadinho gente foi super baratinho vou deixar o link aí para vocês ó tive cupom de fete grátis e um outro cupomzinho então saiu muito barato é bem menos de 50 reais acho que a 45 eu consegui um cupom 100 por 38 algo assim então mais um móvel maravilhoso se você tem algum dos dois comenta se você tem experiência com essa comenta nossa experiência se tem com essa comenta comenta aí qual é o móvel favorito de vocês tá mais uma essa daqui eu vou explicar para vocês eu comprei esse pote aqui depois porque eu tinha comprado já dele em outra loja eu percebi que eu tinha que eu ia comprar de 520 e era errado porque era de 320 quando chegou chegou esse que não é o de 520 e também não é o de 320 aqui não tem eu não sei porque aqui não tem a letragem tá uma menina comentou que parece ser de um litro eu não sei mas a de 500 não é porque eu tenho lá também a da oicos e a loja mandou errado eu comentei lá falando para eles que tá errado para eles entrarem em contato comigo eu não sei tá vendo eu vou lavar essa daqui que veio com a etiqueta aqui em cima ela tá mais escura provavelmente estava lá mais tempo eu não sei se não tinha o pote eles mandaram eu espero que tinha lá enfim e ele está bem mais claro tá vendo mas eu vou passar a hora mineral em todos eles e acabou que eu ganhei um pote que eu não tinha né e eu tenho agora mais pote do que eu pensei mas ele é um tamanho ótimo eu acho que o meu realmente eles mandaram porque o outro não tinha não sei mas acabou que deu muito certo que eu ia ficar com dois potes iguais eu não fico com potes iguais eu gosto de ter se eu vou ter um kit que eu tenho um kit só sem potes iguais acabou que eu fiquei com acabei recebendo um pote diferente né eu amei e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado me desculpa pela demora por tudo que aconteceu né quem acompanha na comunidade no Instagram viu o que que houve então já já fiquem ligado na nossa comunidade que eu tô sempre me comunicando aqui com vocês já tem muita comprinha de organizador de armário né porque o nosso planejado tá aí para mim é gente tem muita muita comprinha saladeira da rio maresia que eu comprei copos da wolf enfim tem muita coisa legal muita coisa linda vindo então já se inscreva se você não é inscrito para não perder nenhum próximo vídeo no canal deixe um comentário de vocês que vocês gostaram qual a sua parte favorita se eu esqueci de um link de alguma coisa comentem aí também para eu deixar tá bom muito obrigado se você não assistiu até aqui um beijo e até a próxima